Muito bem, pessoal! Hoje o vídeo é um pouco diferente porque eu vou falar para vocês quais os métodos que eu estou utilizando para aprender inglês em 2023. Para quem não sabe, eu sou um estudante em inglês e neste canal eu estou compartilhando toda a minha jornada para me tornar fluente em inglês e também em outros idiomas. Então eu venho aqui compartilhando minhas aulas no Cambly, que é uma plataforma excelente para conversação, e lá você consegue ver todo o meu progresso, desde a minha primeira aula até a minha aula de hoje. Eu estou utilizando essa plataforma há mais ou menos 5 meses, tá bom? Então, galera, neste vídeo eu vou compartilhar com você os métodos que eu estou utilizando neste momento, que está funcionando muito bem para mim e eu espero que também funcione para você, tá bom? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que mais importante que o método, é importante que você tenha uma rotina de estudos, uma disciplina que faça com que você estude todos os dias. Para o aprendizado de idioma, é muito mais importante que você estude um pouquinho, nem que seja 15 minutos por dia, mas que você faça isso todos os dias, do que você pegar um dia específico da semana e passar lá 6 horas, 8 horas, 10 horas estudando o mesmo dia e o resto da semana você não estuda nada. Para o aprendizado de idiomas, é mais importante que você tenha consistência do que intensidade. E outra coisa que é importante também, galera, destacar, é que se você não utiliza a língua, você acaba perdendo aquilo que você aprendeu. Então, se você quer se tornar fluente em inglês ou aprender outros idiomas, você tem que ter a consciência de que você vai ter que estudar um pouquinho todos os dias ou pelo menos ter uma rotina de estudos aí, nem que seja semanalmente, mas é algo que você vai ter que fazer para o resto da sua vida, tá bom? Por isso que muita gente associa o aprendizado de idiomas aí, que para quem é poliglota, quem fala 5 idiomas, é muito mais um estilo de vida. Porque essa pessoa vai atingir um certo nível de fluência e depois ela vai ter que estudar apenas para manter aquilo que ela atingiu, sabe? Senão a gente vai acabar perdendo e a gente esquece mesmo as coisas. Bom, galera, eu vou ser sincero com vocês. Estamos aí no mês 8 de 2023 e eu venho estudando todos os dias. Não teve um dia deste ano que eu não estudei inglês, tá? Eu estudo de segunda a segunda e mesmo que eu estou doente, mesmo que eu trabalhe muito, eu sempre arranjo um tempinho para conseguir estudar. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu divido os métodos em duas categorias. Os métodos que eu gasto muita energia, que são aqueles métodos que eu preciso realmente estar focado, prestando atenção, não fazendo nenhuma outra coisa. E também, galera, tem os métodos que eu gasto menos energia, que são os métodos mais simples, que eu faço geralmente quando estou cansado, que é apenas para eu ter o contato com a língua durante o dia, tá? Um dia que é muito corrido para mim, eu utilizo os métodos mais fáceis, tá bom? Agora vamos começar aí com os métodos que eu gasto mais energia. Os métodos do Spunk, Hardcore. Bom, o primeiro método é o método que vai fazer com que você aumente o seu vocabulário e que você lembre das coisas que você aprendeu, que é o Flashcards. Este método já é muito conhecido, acho que todos os estudantes de inglês devem fazer isso, porque ele é bem famoso. E ele é bem simples, porque ele é baseado no estudo, que é o tal da revisão espaçada. A revisão espaçada diz o seguinte, que quando você pega uma matéria que você acabou de aprender e vai revisando de tempos em tempos, você vai ter uma retenção melhor do conhecimento. Então Flashcards é isso, basicamente. Você vai revisando a matéria que você acabou de aprender em tempos em tempos. E você pode aplicar esse método para aprender qualquer outra coisa. Não precisa ser necessariamente idiomas, mas você pode utilizar para aprender qualquer outra matéria da sua escola, da sua faculdade, qualquer coisa você vai te ajudar bastante. E assim, cara, eu não conhecia esse método na época que eu estudava na escola, mas ia me ajudar muito, porque eu sempre tive esse problema. Eu ia na aula, eu entendia tudo o que o professor falava, fazia as anotações, mas depois de uns dois dias que eu tinha aula novamente com aquele professor, eu já não lembrava direito o que aconteceu na aula que ele passou. E aí eu ficava me achando burro. Mas não é por isso, cara, é porque simplesmente eu não tinha o hábito de fazer uma revisão. Então se você fizer a revisão aí de tempos em tempos, você com certeza vai ter uma retenção melhor do seu conhecimento. E o método clássico do flashcards funciona da seguinte forma, você vai pegar um papel, vai escrever uma palavra na frente dela, pode ser a palavra que você está querendo aprender, e atrás você vai colocar a tradução. Vai revisando esse card de tempos em tempos, vai ter uma hora que você vai ter que relembrar esse card depois de uma semana, depois de um mês, vai ter uma hora que você nem vai mais precisar desse card, porque a palavra já vai estar na sua mente. O problema também, galera, é o seguinte, com o passar do tempo, quando você vai acumulando palavras, você vai ficando com muitos papéis. Eu estava aqui estudando japonês há uns anos atrás, e realmente ficou inviável utilizar o flashcards físicos, porque está uma bagunça, eu já nem lembro mais quais cards eram para eu revisar no dia, ficou muito desorganizado, e para isso eu recomendo um aplicativo de flashcards, que é o Enki, um aplicativo muito famoso, que você pode ter aí no seu celular, você pode usar no navegador do seu computador, ele é gratuito, e ele vai te dar já o tempo certo para você revisar o card, de acordo com a sua dificuldade de lembrar. Então, se tem um card que está muito difícil de você lembrar, ele vai te dar para você revisar aqui 10 minutos, 15 minutos, depende do grau de dificuldade. Então, ele é muito legal, eu recomendo para vocês. O segundo método que eu utilizo, que é um dos métodos que eu mais gosto, que é a leitura com o áudio. Esse método é bem bacana, tem vários aplicativos que podem te ajudar com isso, que ele consiste basicamente no seguinte, você vai ter ali o texto em inglês, a tradução do texto e também o áudio. Então, você vai melhorar o seu vocabulário, o seu speaking, o seu lista, ele é bem completo esse método. Eu recomendo que você leia em voz alta, para você treinar a sua pronúncia, porque é bem diferente você só pensar e ler ali, sem falar nada do que você ler em voz alta. Acho que ajuda bem mais você ler em voz alta, é mais cansativo, mas para mim é mais efetivo. E aí, o aplicativo que eu usava antes, é o Idiomus, é um aplicativo apenas para inglês, que tem vários livros ali, de desenvolvimento pessoal, de biografias, tem uma quantidade bem grande de livros, bem bacana, porque ele vai pegar um livro, e vai te dar um resumo de 15 minutos, e aí, não fica tão cansativo no seu estudo. Imagina você ter que ouvir um áudio de 3 horas, é muito cansativo, então ele te dá vários resumos, e ele tem assim um problema desse aplicativo, que é o seguinte, primeiro porque eu acho ele um pouco caro, ele é mais ou menos 50 reais por mês, o pacote sem nenhuma promoção, e também, a voz dele é um pouco robótica, sabe, como se fosse o Google Tradutor falando, e ele também não tem uma gama muito grande de conteúdo, tem bastante livro lá, mas depois que você estudar por uns 4 meses, você vai ficar um pouco mais difícil, de você achar um conteúdo que te agrade, aí você vai ter que pegar alguns conteúdos meio aleatórios, e tal, porque realmente, não tem tanta quantidade de conteúdo lá. Agora, outro aplicativo que eu gosto bastante, é o Link, é um aplicativo muito famoso também, que faz a mesma coisa, ele tem vários idiomas ali, e o Link tem uma quantidade muito grande de conteúdo, é impossível você ver tudo, porque realmente é muito grande, tem vários podcasts, várias aulas, e você pode separar de acordo com o nível que você está, iniciante, intermediário, avançado, ele vai te dar vários textos, vai ter alguns que vai ter vídeo, então ele é bem legal, o Link é um aplicativo que também é pago, ele é em torno de 50 reais por mês, mas você pode utilizar também a versão gratuita, você vai perder algumas coisas aí na versão gratuita, que você não vai conseguir ver a tradução das palavras, não vai conseguir fazer flashcards, mas você vai conseguir utilizar aí para estudar sem problema nenhum, porque você pode pegar a palavra e jogar no Google, jogar com outro dicionário, vai atrapalhar um pouco, você vai perder um tempo na tradução, mas você pode utilizar a versão gratuita sem problema nenhum. E outro método que eu utilizo, que é um método meio louco, mas eu vejo que tem bastante estudantes que fazem a mesma coisa, que é falar sozinho. E aí é um método que exige um pouco de imaginação, ele vai ajudar bastante no seu speaking. Esse método é bom, porque muitas vezes a gente não tem dinheiro para pagar aulas todos os dias com o nativo, então falar sozinho vai te ajudar. Como eu comecei falando sozinho? Eu pegava mais ou menos algumas perguntas mais básicas, tipo de como eu me apresento, o que eu faço, aonde eu moro, o que eu gosto de comer, quais são os hobbies que eu tenho, eu pegava essas perguntas mais padrões e repetia várias vezes até ficar muito fluente o que eu estava falando. Então vai aumentar a gama de assuntos que você tem, vai aumentar o seu vocabulário, e é bom porque como é algo que você está falando, tudo que você aprender de novo vai ser um vocabulário ativo, vai ser coisas que você realmente utiliza na sua fala normalmente. Depois que você pega esses temas mais genéricos de perguntas que todo mundo faz, você pode pegar temas aleatórios, você pega, sei lá, câmera, você começa a falar durante um minuto sobre câmera e vai tentando desenrolar. Você vai pegando qualquer outro objeto, qualquer outra coisa, vai tentando desenrolar, assim, falar por pelo menos um minuto, e aí você vai ver que você vai expandir demais os assuntos. E vai te ajudar porque quando você estiver numa conversa e falar sobre determinado tema, pelo menos você já tentou falar sobre esse tema alguma vez. Então vai soar mais fluente, tá? E é isso às vezes que me faz travar um pouco no Cambly, porque como é uma conversa, às vezes vai alguns temas que eu nunca pensei antes, que eu nunca falei inglês, e aí eu me embaraço todo, porque eu não tenho vocabulário suficiente, eu não tenho aquela fluência, e eu acabo emperrando. Mas as coisas que são mais padrões, eu já falo com mais fluidez, porque eu já treinei antes, né? Então é um método que vai te ajudar bastante no seu speak. O quarto método que eu faço é realmente as aulas do Cambly. Você pode usar qualquer outra plataforma de conversação, que é muito legal, eu acho que é o que mais vai fazer você evoluir, porque é o mais próximo que você vai ter de ter uma conversa cara a cara com uma pessoa. Se você não estiver em um país que falha a língua inglesa, se você estiver no Brasil, é a maneira mais real possível de simular uma conversa de frente com uma pessoa. Então é bem bacana, eu recomendo que você faça isso pelo menos uma vez por semana, converse com alguém, tente aí, ah, eu não tenho dinheiro, tenta ver com um amigo, se você consegue treinar junto com ele a conversação, tem também esses sites aí, de que você consegue conversar com pessoas de fora, aleatório, eu nunca utilizei, talvez eu até tente utilizar, para passar para vocês como que é isso. Mas é muito bom você pagar, sabe? Eu acho que é bem bacana, porque os professores geralmente vão te motivar, porque você vai cometer erros no começo, isso é normal, e aí eles não vão te jogar na cara, não vão te humilhar, eles vão simplesmente aceitar e vão tentar te ajudar. Por isso que eu acho que é bom que no começo você fale sempre com o profissional. Depois que você fica mais confiante, acho que você pode falar com outras pessoas nativas que não estão preparadas para lidar com estudantes, tá bom? Bom, outra coisa que eu faço, o quinto do método, é realmente assistir vídeos, séries em inglês de forma ativa. O que é assistir de forma ativa? É realmente você pegar e estudar o conteúdo que você está vendo. Então você vai assistir uma vez sem legenda, totalmente em inglês, depois você assiste ali com a legenda em inglês, e depois se você precisar, você vai assistir com a legenda em português. Aí você vai anotando o que você não entendeu, e aí você vai revisando, é um método que é um pouco cansativo, porque você não está assistindo por entretenimento, mas vai te ajudar e vai te auxiliar com certeza no seu listening, na sua pronúncia, no seu vocabulário. Ele é bem legal, mas às vezes é um pouco cansativo sim. E aí agora os métodos que gastam menos energia, que são os métodos que você pode fazer quando estiver muito cansado, quando você está no metrô, no ônibus, caminhando, cozinhando, porque não vai te exigir muito esforço. Mas é claro que se você for um estudante nível básico, vai ser um pouco difícil você utilizar métodos que gastam menos energia, justamente porque para você tudo vai ser difícil. Qualquer conteúdo que você pegue vai ser difícil. Aí neste caso, realmente, você vai ter que parar e ficar focado 100% do tempo. Então galera, o primeiro método também é parecido com o anterior, que é basicamente você vai assistir, mas você vai assistir por entretenimento, você vai assistir não se preocupando tanto em entender absolutamente tudo, e aí você vai pegar um conteúdo que seja mais simples para você, que seja mais confortável, que você consiga entender, mesmo fazendo outras atividades. Você não precisa fazer anotações, não precisa ficar parando toda hora, simplesmente assista por entretenimento, apenas para você ter contato com a língua. O próximo método que gasta pouca energia, é um método que eu realmente comecei a utilizar há uns meses atrás, há uns dois meses atrás, eu não utilizava muito e eu não gostava, que é estudar com músicas. O problema de estudar com músicas é porque realmente é um método que você não vai gastar muita energia, você não vai ver uma evolução muito grande, e também você não vai ter a sensação que você está estudando. Mas sim, eu reparei que estudar com músicas tem sim o seu valor, vai te ajudar na pronúncia de muitas vezes, vai ser legal para caramba, porque você vai estar cantando músicas que você gosta, mas o maior problema é que a música é uma arte que não necessariamente você vai entender tudo que o artista fala, mesmo traduzindo. Muitas coisas não têm um significado muito fechado, tem aquela liberdade artística de você muitas vezes errar a gramática, eu acho que vai te ajudar mais na pronunciação mesmo, para você aumentar o seu vocabulário, mas tem esses problemas. E assim galera, tem que ter um pouco de cuidado com estudar com músicas, porque você tem que mirar nas bandas que falam o mesmo sotaque que você quer aprender. Por exemplo, eu gosto do sotaque americano, então eu prefiro estudar com músicas de bandas americanas, porque às vezes pode me confundir se eu começar a ouvir muitas bandas britânicas, ou de qualquer outro lugar. Eu já cometi esse erro, porque eu gosto muito de bandas britânicas, e eu assisto muitas séries americanas. Então, para mim, no começo ficava uma mistura dos dois sotaques, e me dificultava bastante. Então, é importante que você pegue mais bandas que tenham sotaque que você quer aprender, senão pode te confundir, pode te prejudicar. Então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu estou compartilhando aqui a realidade do que eu estou fazendo, e se vocês não repararam, eu não estou estudando uma coisa que é a escrita. Eu não estou utilizando nenhum método no momento para me ajudar a escrever melhor, porque eu estou realmente focado na minha pronúncia, no meu speaking, para mim isso é o mais importante. Mas quando eu começar a escrever melhor, quando eu começar a fazer alguns textos, eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom galera? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí se você utiliza algum outro método, ou se você não gosta de algum método que eu passei aqui, porque é muito individual galera, vai ter métodos que funcionam melhor para você, vai ter métodos que funcionam melhor para o outro, é muito particular e subjetivo, e aí vocês escrevem, para a gente sempre estar se ajudando, beleza galera? É isso aí, foi um prazer, e até uma próxima.